Música No quadro DNA, Hora da Verdade de hoje, você vai conhecer a história da Amanda. Amanda quer provar para o ex-namorado que ele é o pai da filha dela. É que a criança não se parece com ele e ele acha que esse é o motivo para não assumir a criança. Patrícia Piazza. Amanda e o ex-namorado se conheceram pela internet. Foram duas semanas até se encontrarem e começarem o namoro. Inclusive foi seu primeiro namorado, né? Seu primeiro tudo ali. Primeiro tudo. Primeiro tudo. Como a Amanda estava trabalhando e estudando, a relação não era bem vista pelos pais da costureira. Durante quatro meses, a Amanda namorou ali com o ex-companheiro dela, a família sabia. Só que ela disse que tinha terminado esse relacionamento para os pais. Mas, na verdade, dona Kátia, isso não era verdade. A senhora só soube a verdade quando ela ficou grávida? Foi. Como é que foi isso? Depois de um ano e seis meses, tá aí, né? Como foi? Foi escondido. Porque eu proibi. Eu era das antigas. Eu não gostava que ela saísse sozinha com ele. Tinha que sair ou comigo ou com a minha menina. E não dava, porque eu trabalho, eu ganho, eu trabalho o dia inteiro. E quando ele queria e podia, eu não podia. Quando veio a notícia da gravidez, como é que foi? Foi aquele choque, que eu pensei que a Amanda estava com gastrite. Fizemos endoscopia, fizemos tudo que foi exame, não era nada. E quando foi, que os dois descobriram, estava grávida a Amanda. Tomando até remédio errado. Quase que aborta a minha menininha. A menina de apenas um mês foi registrada pelo suposto pai. Ele não quis gravar a entrevista, mas disse que só quer fazer o exame de DNA, porque alguns conhecidos ficam falando que a menina não se parece com ele. Quando tem influência demais de fora, a cabeça da gente fica até com aquela perguntinha. Será que é minha mesmo? Eu estamos aqui para esclarecer essa dúvida de uma vez por todas. Para a Amanda, o quanto antes colocar um ponto final nessa desconfiança, melhor. Graças a Deus ela nem está aí, saudável, feliz, é isso que importa.